Lucas, com a aproximação do esgotamento dos endereços IPv4, qual é a urgência de se fazer essa migração para a IPv6 no caso dos provedores de acesso à internet? A urgência é altíssima. Isso é um problema que a gente está vivendo já no Brasil. Em 2011, os blocos do IANA se esgotaram. E do LACNIC, que é o órgão que controla a internet na América Latina, no Caribe e no Brasil, previsão que se esgote em mais duas semanas. Então, é um problema imediato. E os provedores de acesso são os primeiros afetados, porque toda banda larga, todo acesso móvel, toda conexão com a internet, precisa de um endereço IP para aquela conexão. E o IPv4 não tem mais disponível. Então, a migração natural é a IPv6. Então, para as operadoras, para os provedores de acesso, sejam operadoras grandes ou pequenas, regionais, para que elas continuem ofertando serviços de banda larga, para que a sua base de clientes continue crescendo no curto prazo, já não é mais longo prazo. No curto prazo, eles precisam implementar a IPv6. Porque operadoras móveis, por exemplo, você tem um consumo altíssimo de endereços. E, por questões de segurança, há uma necessidade de que os endereços sejam públicos, para que você possa rastrear um determinado usuário. Então, a migração para a IPv6 é mandatória para que você tenha, primeiro, a possibilidade da conexão, do acesso à internet, e que você tenha um endereço público para rastrear o que aquele usuário está acessando. Com o IPv6, a gente pode ver acabar o compartilhamento de IPs, o NET. Como que fica isso? As operadoras continuam fazendo? É algo, é uma prática que o mercado não vê muito com os bons olhos na questão de segurança, por conta da identificação dos usuários? Existe um passo intermediário entre o IPv4 e o IPv6, que é o Carrier Grade NET. Que é você compartilhar um mesmo endereço IPv4 público, com vários endereços IPv4 privados. Esse é um mecanismo de transição, e só isso, transição. Ele não pode ser uma solução definitiva, porque ela tem um custo elevado, a experiência do usuário é prejudicada, porque você adiciona à rede mais delay, mais latência. Então, determinadas aplicações podem, inclusive, nem funcionar com essa solução. Então, ela tem que ser encarada como simplesmente uma solução de transição nesses dois mundos. Do IPv4 para a IPv6. A solução definitiva é a IPv6. Por isso que uma técnica que a gente recomenda para as operadoras, para os provedores em geral, é a técnica do DoorStack, que são os dois protocolos convivendo simultaneamente. Então, a grande maioria dos fabricantes de equipamentos de redes, mesmo fabricantes de dispositivos móveis, celulares, computadores, sistemas operacionais, já suportam o DoorStack. Então, é uma técnica perfeitamente possível. É só uma questão de planejar e implementar. A implementação do IPv6 e a futura migração de todos os endereços para a nova versão, ela custa muito? Por que a gente não vê tantos provedores migrando? Ou é uma questão de o conteúdo tem que estar em IPv6, para depois as redes irem para a IPv6? É, tem um ciclo. Até algum tempo atrás, não existia conteúdo em IPv6, então, por isso que as operadoras não entregavam acesso em IPv6. Esse ciclo se rompeu já. Desde o ano passado, quando foi feito o lançamento, em 2012, na verdade, quando foi feito o lançamento mundial de IPv6, esse ciclo de falta de conteúdo versus falta de acesso, ele se rompeu. Então, hoje você vê que 50% de todo o conteúdo brasileiro, dos top 500 sites brasileiros, eles já têm acesso, já respondem em IPv6. Então, você já tem conteúdo, inclusive, nacional no Brasil em IPv6. E as operadoras, todas elas, já estão ou já fizeram projetos de implementar IPv6 nas suas redes, as grandes operadoras principalmente. Então, vai ser cada vez mais comum a gente ver no Brasil, na nossa casa, no nosso acesso banda larga, ou no nosso acesso banda larga móvel e fixo, o acesso em IPv6. E a gente vai poder acessar hoje já conteúdo naturalmente em IPv6, sem passar por técnicas de transição. Então, se você quiser acessar hoje o site do Netflix, do Facebook, do Google.com.br, todos eles já respondem em IPv6. Então, a falta de conteúdo hoje já não é mais uma desculpa para não ter IPv6 na banda larga, no acesso em geral. Quais são as barreiras para se implementar IPv6? E quando eu pergunto das barreiras, eu não estou só levando em consideração os grandes provedores, mas os pequenos também. O custo do equipamento, ele já, os equipamentos me parece que já são IPv6 ready. Seria mão de obra qualificada em algumas situações do Brasil? Sem dúvida. Hoje, uma das barreiras principais para a adoção do IPv6 é capacitação. Então, as pessoas não estão preparadas hoje, de uma forma geral, para essa nova tecnologia. Porque realmente muda bastante coisa. Você tem um mundo que está funcionando desde 1900, da década de 80, 1983. É a mesma versão do protocolo que funciona até hoje. Então, o IPv6 adiciona uma série de novas funcionalidades, uma nova forma de fazer a gestão, a administração da rede, o troubleshooting da rede, ele muda um pouco. Então, você tem que adequar vários sistemas. Então, tem uma questão de capacitação, de treinamento. Mas a parte que seria mais cara, que seria o investimento em novos equipamentos, isso foi minimizado ao longo dos anos. Porque há muitos anos, você pega os maiores fabricantes de equipamentos, eles já suportam os dois protocolos. Já suportam o IPv4 e o IPv6. Então, talvez algumas pequenas atualizações têm que ser feitas no website da empresa, numa determinada ferramenta que suporta o seu negócio, ou uma determinada aplicação que precisa ser adequada para o IPv6. Então, o que a gente recomenda é fazer um assessment da sua infraestrutura, dos seus serviços, das suas aplicações, para que você chegue à conclusão de qual investimento tem que ser feito para implementar o IPv6. Normalmente, o investimento é baixo, é pequeno, porque você não tem que fazer grandes aquisições de hardware, apenas serviços. Serviços de consultoria, serviços de projeto lógico e a implementação em si do projeto de IPv6.